Plena paz e santo gozo Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Todos os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando, aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia a ouvirei Reindoando, aleluias ao meu rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando, aleluias ao meu rei Este mundo não deseja, não conduz o Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando Por favor da sua fé, porém, estou gozando Reindoando, aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando, aleluias ao meu rei Quando o povo israelita, com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessar Neste tempo, céu e terra, não de ser a mesma greia Entuando, aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Reindoando, aleluias ao meu rei